ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem suspeito de estuprar e assassinar comerciante no Malazinho é preso. Mulher é morta com uma facada no Santa Etelvina por acerto do tráfico. Motorista que faz rota para o Distrito Industrial é baleado na Zona Leste de Manaus. O deputado federal Sabino Castelo Branco é transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E ainda começam transferências de peixes bois para a natureza. Antes, eles estão sendo levados para uma área de semicativeiro em Manacapuru. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje o suspeito de estuprar e matar uma comerciante no Malazinho, na Zona Leste de Manaus. Ele foi preso no interior do estado e na delegacia o criminoso ainda foi identificado por outra vítima. O Wilson Ferreira Abreu foi preso em Codajás. Ele era procurado desde 5 de agosto, dia em que a comerciante Ivanilde Pedrosa dos Santos, de 52 anos, foi estuprada e assassinada. O modo operante dele era esse, ele ia para um bar, ficar ali até por volta de 3, 4 horas. E aí, eu acho que no caso da minha vítima, especificamente a dona Ivanilde, ele escolheu ali de maneira aleatória. Estava passando na rua ali, de repente ele ficou escondido, esperando alguma oportunidade. Segundo testemunhas, no dia do crime, Ivanilde tinha acabado de sair de um bar aqui do Malazinho. Ela passava por aqui na volta para casa, quando foi abordada pelo criminoso. E atrás destas ferragens, ela foi estuprada e espancada até a morte. Depois do crime, o suspeito fugiu. No local, a polícia ainda encontrou alguns pertences de Ivanilde, a prótese dentária dela e uma cueca. Na delegacia, o Wilson negou a acusação. Você conhecia a minha mãe? Pois é. Como você está falando que não conhece? Você comprou lanche com ela várias vezes lá. Você sabe que a minha mãe tem um filho especial que dependia dela. A minha mãe tinha um filho especial que dependia dela. Por que você fez isso? Mas segundo a polícia, uma outra vítima de 44 anos, também estuprada e espancada em julho, o reconheceu. Em depoimento, ela disse que conhecia o criminoso pelo apelido de Ceará. A pessoa reconheceu através das fotos que nos foram divulgadas. Então, conclamamos aqui a população que saiba de outros delitos, principalmente estupros, que essa pessoa tenha cometido, que nos procurem aqui na delegacia de homicídios ou também vá até o 29º DIP porque a área que ele atuava ali era no Malazinho. A princípio, a nossa investigação foi um pouco prejudicada porque, como ela não conhecia, só sabia o apelido, que para ela era Ceará. Então, o Ceará, por ser um apelido comum, dificultou um pouco. Mas quando aconteceu a situação da dona Ivone, os dias, as fotos foram divulgadas, ela nos procurou dizendo que reconhecia. Familiares e amigos foram até a delegacia pedir que o Wilson pague pelos crimes. Justiça! 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 Uma mulher foi morta com uma facada na noite de ontem na zona norte de Manaus. O crime pode estar relacionado com um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Tudo aconteceu por volta das nove e meia da noite nesta rua, no Santa Eteuvina. A dona de casa, Franciele Ferreira Vicente, de 42 anos, caminhava na via quando foi abordada por um homem. A vítima recebeu uma facada nas costas. Ela sempre chegava aqui comentando essas palhaçadas dela. Eu nem levantei da mesa, entendeu? Pensando que era bagunça dela. Ela falou, ah, me ajuda, me ajuda. Aí chegou, caiu bem aqui. Não pude fazer mais nada, estava sangrando muito nas costas. Aqui pela rua ainda é possível ver os vestígios de sangue da dona de casa. Ela mesmo atingida com uma facada nas costas, correu, subiu esta escada pedindo por socorro, mas acabou morrendo na porta desta casa. O cara que deu a facada nela, ele é conhecido aqui na área? É. É? É. Ele morava aí dentro. Morava dentro da invasão aí, nessa área aí dentro. É ele que deu a facada nela. De acordo com a polícia, um traficante da área ameaçava Franciele de morte. Há duas semanas, ela já tinha sido agredida pelo criminoso, mas com medo, não fez a denúncia. A suspeita é de acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O Sistema de Segurança Pública do Amazonas inaugurou hoje um hangar, que vai servir como sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas e Fluviais da Secretaria de Segurança do Estado. O hangar tem capacidade para cinco aeronaves de grande porte. Aqui vão ficar os aviões e helicópteros das principais forças do Estado. Estamos hoje inaugurando um hangar conjunto para todas as aeronaves do Sistema de Segurança, para que eles possam atender a capital e o interior. Nós estamos com três helicópteros e três aeronaves de asa fixa. Com o investimento de quase um milhão e meio de reais, a nova sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas e Fluviais deve intensificar as operações de segurança, principalmente no combate ao narcotráfico. O governo federal se une, vamos nos unir, estamos pedindo reforço do governo federal para que nós possamos fortalecer as nossas fronteiras, as nossas bases, e assim segurar, conter a entrada dessas entorpecentes nas nossas fronteiras, no nosso Estado e, acima de tudo, garantir a segurança nos nossos grandes centros. E Manaus é o nosso maior centro da região norte. O espaço conta ainda com um alojamento para os pilotos em combate e uma sala de operações de segurança e mecânica. Em instantes, incêndio atinge galpão de antiga fábrica de cerveja na Aparecida e ainda motorista que faz rota para o Distrito Industrial é baleado na Zona Leste de Manaus. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti